Música Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, publicado nesta quinta-feira, estima que o Brasil tem 202 milhões 768 mil 562 habitantes. Os dados estão no Diário Oficial da União e a data de referência usada é o dia 1º de julho de 2014. Segundo o IBGE, desde a última estimativa de julho de 2013, o Brasil tem mais de 1 milhão e 700 mil habitantes a mais. Um aumento de 0,8%. O texto também traz as estimativas populacionais de cada município do país. Entre as unidades da federação, o estado mais populoso continua sendo São Paulo, que conta com mais de 44 milhões de residentes. O menos populoso é o estado do Amapá, com menos de 800 mil habitantes. Entre as cidades menos populosas, estão Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 822 moradores. E Borá, São Paulo, com 835 habitantes. Confira a estimativa da população para todas as regiões do Brasil. Na região norte, o Pará ocupa o primeiro lugar com mais de 8 milhões de habitantes. Roraima segue em último lugar com menos de 500 mil habitantes. Já na região nordeste, a Bahia ocupa o primeiro lugar com mais de 15 milhões de habitantes. E em 2014, o Piauí tem mais de 3 milhões de habitantes. Na região centro-oeste, Goiás aparece em primeiro lugar, com uma população de mais de 6 milhões de pessoas. A região mais populosa do Brasil, a região sudeste, tem São Paulo em primeiro lugar no ranking. Espírito Santo está em último lugar, com menos de 4 milhões de habitantes. Já na região sul, o Rio Grande do Sul lidera, com mais de 11 milhões de habitantes. Santa Catarina ocupa o último lugar com menos de 7 milhões de habitantes. A projeção das populações é feita anualmente a pedido do Tribunal de Contas da União TCU. E serve de base para o repasse de recursos no orçamento dos municípios. Legenda por Sônia Ruberti